Aleluia, glória ao Senhor, seja teu nome exaltado, aleluia, aleluia, divino companheiro, no caminho, sua presença sinto logo ao transitar, e tu dissipastes toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor, fica Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para morar, faz em mim morada permanente, fica Senhor, fica Senhor, meu Salvador, a sombra da noite se aproxima, e nela o tentador vai chegar, não, não me deixes só no caminho, ajuda-me, ajuda-me, até chegar, fica Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para botar, faz em mim morada na permanente, fica Senhor, fica Senhor, meu Salvador. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz encheu meu coração, quando o Senhor, Jesus me tocou, livrou-me, livrou-me da escuridão, livrou-me da escuridão, tocou-me, tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz encheu meu coração, quando o Senhor, Jesus me tocou, livrou-me da escuridão, livrou-me da escuridão, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Obrigado! E aí